Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Poucos meses depois, a polícia conseguiu localizar e prender um dos assassinos do agente penitenciário. Ele estava em Florianópolis e, de acordo com as investigações, fazia parte de uma organização criminosa que tem como objetivo executar agentes penitenciários. O júri deste caso já havia sido marcado para o primeiro semestre deste ano, mas precisou ser adiado por causa da pandemia. A resposta para a família de Gesiel deve vir na próxima quinta, quando finalmente acontece o julgamento. O advogado que representa a família e o sindicato dos agentes penitenciários do Paraná, o Sindarspen, fala sobre a expectativa para o julgamento do acusado Eduardo Sena Gonçalves, de 34 anos. A justiça e esse sentimento pare por todos os agentes penitenciários do estado do Paraná. É muito importante o julgamento desse caso, porque ao longo do tempo nós tivemos diversas execuções de policiais penais e o Sindicato dos Policiais Penais, o Sindarspen, vem acompanhando através do nosso departamento jurídico todos esses casos, dando suporte para os familiares. Além de Eduardo, outras quatro pessoas também são apontadas como participantes da organização criminosa. O advogado explica como a polícia conseguiu chegar até eles. Os criminosos devem ser julgados nos próximos meses. Foi muito doloroso para a categoria dos agentes penitenciários, mas ao lado da dor veio a esperança e veio a felicidade conforme foi decorrendo as investigações. O agente penitenciário morto na emboscada voltava para casa quando o veículo que ele dirigia ficou sem bateria na Avenida das Américas, no Jardim San Fernando. Gesiel desceu e seguiu a pé, em direção a uma oficina. Foi aí que ele foi surpreendido pelos atiradores. O acusado, Eduardo Sena Gonçalves, deve responder pelo crime de homicídio qualificado, com uma pena que pode chegar a 30 anos de prisão. Esperamos aí que fique pelo menos 10 anos no regime fechado. E aí a gente vai...